Põe pizza, garçom. Gente, o pessoal não deve estar entendendo é nada, né? Chegou uma pizza aleatória. Odeio de Osborne? Pois não. Põe menos força aí pra galera não achar que tá dura a pizza. Não, eu já ia pedir. Você tá perdido numa força. Mas não tá bonitinha assim não, gente. A gente podia arrumar o patrocinador, tipo do Cidade Alerta, que as pizzas boas, dessa grossura. Hoje rolou no Balanço Geral também, né? Ah, é? No Balanço? É. Aqui, ó o que que mandaram pra gente. Ai, eu devia quebrar ela que era mais fácil. Ó, ó. É o novo estilo de pizza. É biscuit? É pizza porrada. Achei que era biscuit. Aqui. Eu não sei se é desmérito da pizza ou se é desmérito do produtor. Ah, entendi. Que não sabe que é só aquecer. Ah, mas vamos. Não sei, vai tá mal. O jeito tá melhorando. Segue a função. Sabe por quê, gente? Porque ontem foi dia da pizza. É mesmo? Que legal. Foi dia da pizza. E a gente vai terminar comemorando em pizza, é? Mas não aleatoriamente, né? A gente tem que enfiar um famoso nessa pizza. Ah, lógico. Não é? E a forma da gente fazer isso é relembrar o quê? Alguns barracos, algumas histórias que terminaram. Que terminaram em treta? Em pizza? Em pizza. Se eu não resolver, eu fico naquela mesma, né? Ninguém falou mais nada, esqueceu. Por exemplo... Tá, vamos começar. Da Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa e Giovanna Eubank. Ah, que bom que você falou que esse nome é tão difícil. É. Do furubão de Noronha? Nossa, meu Deus. A gente falou isso aqui. Eu sei. A gente falou, mas calma. Porque aí a treta é com o Bruno Gagliasso, que é o marido de Giovanna Eubank. Sabe a Giovanna Eubank? Ela foi, inclusive, madrinha de casamento da Marina Rui Barbosa com o ex dela, Alexandre Negrão. Aí quando rolou aquela polêmica da Marina Rui Barbosa com o José Loreto, a Giovanna Eubank foi lá e deu um follow na Marina Rui Barbosa. Meio que tomando as dores da Débora Nascimento, que era a mulher traída ali na situação. Enfim, o tempo passou, um follow. Ficou, sim, medo. Não, ela voltou a seguir. Voltaram a seguir. Agora eu não sei, depois desse episódio aí que o Bruno Gagliasso também andou soltando umas verdades, talvez a gente tenha novos episódios. Por enquanto, estamos com pizza. Pronto, terminamos com pizza e a gente agradece. Pelo menos cheirosa está, hein? Está gostosa. Outra que rolou isso também foi Jojo e Anitta. Mentira. É. Você lembra? Porque a Anitta achou que tinha uma amiga traíra. Certo. Contando coisas. Eu lembro dessa história. Lembro. Na mídia? Aham. Aí ela foi e segredou pra Jojo, que estava grávida. Passou um tempinho, um jornalista ligou pra Anitta. Perguntando se ela estava grávida. Gente, ela jogou a isca e a Jojo caiu. Foi. Logo depois, lembra que a Anitta fez um limpa no Instagram dela? Lembro demais. Entre esse limpa... E a Jojo rodou, foi embora. A Jojo rodou. Só que as duas, sobre esse assunto. Não comenta. Entendeu? Make pizza também. Tipo, deixa de seguir e tal. Fica por isso mesmo. Mas voltou a seguir? Não, voltou não. Tá de boa. É, só não tretaram, entendeu? Mas Larissão não estava no casamento de Jojo. Não estava. Não estava. É porque penetra e não pode entrar. Não é, gente aprendeu. Aprendi hoje. Outra história que acabou em pizza. Eu lembro de uma. O Dinho e a Mirella também não teve? Terminou em pizza também. Por quê? Até saiu agora, no dia 1º de julho. Ah não, gente. Essa eu tenho que ler para vocês, sabe que dá tempo? Ah, vai, vai, vai. No dia 1º de julho agora, saiu a confirmação do divórcio. Olha! E aí a Mirella escreveu assim, saiu meu divórcio e eu estou só o papel, passada. Sei lá, é estranho. Fui falar sobre com vocês um pouquinho, para não parecer que é uma comemoração. Mas queria deixar vocês cientes. Porém, longe de ser algo feliz. Muito pelo contrário. É triste, muito triste. Quer dizer... Ela não assina. Não assina. Não me para. Ou casa de novo. Olha, eu nunca fui uma boa interpretação de texto, mas essa eu não entendi, foi nada esse jeito. A gente tem uma meta. Quando alcançar a meta, a gente dobra a meta. É. Porque a meta, ela fica a meta. Muito bem. Que filosofia bonita. Judito, seu cabelo está puro pizza. Não vou assinar não, porque dá polêmica. O fato é que terminou em pizza também, porque o divórcio saiu, mas a amizade dos dois voltou, né? Então eles brigaram, divorciaram e voltaram até dormirem juntos. Não sabe fazer o quê, mas dormiram juntos, né? Na mesma casa. Enfim, olha essa pizza, tem um oferecimento da minha amiga Kátia, que eu encontrei hoje no mercado, quando eu buscava essa pizza. Foi a Kátia que fez? Não. Foi ela, ela só me viu comprar mesmo essa pizza. Ah tá, e eu falando mal da pizza aqui, eu já ia pedir desculpa pra Kátia. Foi não, foi não. Kátia foi só uma amiga que eu fiz lá. Bom gente, então nós também vamos terminar em pizza hoje, né? Nós vamos, né? Agora você fala um pouquinho pra eu poder comer, porque você tá comendo o tempo inteiro e você tá falando.